Oi, tudo bem? Nós estamos aqui em Itanhaém. Nós estamos a 50 metros da praia de Sibratel, uma das áreas mais nobres e valorizadas da nossa cidade. E dessa vez, eu estou aqui para te mostrar uma casa com uma vizinhança excelente, uma casa azul, azul da cor do mar, azul da cor da piscina. Vamos dar uma olhada nessa casa? Que bacana! Ela é azul e o telhado é branco, é um telhado feito de argila, de barro branco. Ela tem os detalhes de acabamento muito bacana e diferenciado. Logo na frente, nós temos um espaço no quintal, que dá para você colocar aí uns dois ou três carros, carros, dependendo do motorista, né? Do tamanho do carro também. Mas dois carros é tranquilo e ainda fica uma boa área de circulação. Olha só o detalhe desse telhado, ele é construído com projeto arquitetônico diferenciado, então são várias águas. É uma água para cima, uma água para baixo, uma água da direita, uma água da esquerda. É um projeto, assim, bem bacana. É um portão de madeira maciço para entrar de carro e ali nós entramos pelo portão social. Na frente ficou uma porta-balcão para você entrar na sala e essa varanda aqui, para você parar o seu carro. Colocar uma rede, ficar todo aconchegante aí com a família, com as crianças. ó, telhado de barro branco, um corredor bem largo. E você já está vendo o que essa casa tem de bom, né? Olha só que bacana aqui no fundo. É isso mesmo, essa casa tem uma bela piscina. Isso sim é uma piscina de pôr respeito. É uma piscina suspensa, bem grande, nos fundos da casa, que aí fica uma área mais privativa, né? Para você curtir com a sua família. Aqui do lado da piscina nós temos uma área gourmet, uma churrasqueira, uma piazinha aqui do lado. Para você curtir com os amigos aí de final de semana. Ali tem um banheirinho social para atender quem está na piscina. Essa piscina ficou ainda com a borda bem larga, né? Dá para você andar aqui, de repente até põe uma espreguiçadeira. Olha, está quente hoje, viu? Dá vontade de dar um mergulho. Mas a câmera não é a prova d'água, aí não vai dar certo. Ó, aqui nós estamos a 50 metros da praia. Dá até para ouvir o barulho do mar. Muito bacana o estilo desse telhado, né? Mais um pouquinho a piscina. O muro é todo revestido de pastilha, azul também. Bem legal essa área de lazer, né? Ela fica no fundo, reservada. Dá para você curtir com a família, fazer aquela festa, curtir o churrasco. Quem está passando na rua nem vê o que está acontecendo aqui dentro. Vamos ver o interior da casa. A gente geralmente entra pela sala. Dessa vez eu vou entrar pela cozinha. Aí, uma cozinha toda equipada. Tem aqui um balcão estilo americano, né? O famoso balcão com tampa de pedra. Toda com gesso. É uma casa usada, mas está em ótimas condições. Aqui a sala com porta-balcão. Um tamanho razoável. Dá para você pôr o seu sofá. Assistir televisão. Com o balcão americano, você fica conversando com quem está na cozinha. Fica um ambiente bem legal. E o designer dessa casa é bem diferente. Mesmo a parte interna dela, o arquiteto pensou assim no aproveitamento dos espaços. Então, você sai da sala, já tem a porta para um dormitório aqui. Esse é a suíte. Se você comprar a casa, provavelmente vai ser o seu quarto. Um tamanho bom. Aqui o banheiro privativo. Revestimento cerâmico até o teto. Um revestimento de ótima qualidade. E você vê, por ser uma casa usada, ela está impecável. Não precisa fazer quase nada. É, no máximo, aí uma pinturinha. Ventilador de teto. Vamos lá. Saindo da suíte. Aqui nós temos um banheiro social. Também com revestimento cerâmico de ótima qualidade. Gesso, né? Em toda a casa. E aqui o dormitório social. Que dá vista para a piscina. A casa é toda num piso cerâmico claro. Fácil de limpar. Passou um pano úmido, já está brilhando. Essa casa tem toda a documentação. Dá para a gente fazer financiamento por banco. Liberar fundo de garantia. Você dá uma pequena entrada. Vai pagando aí um pouquinho por mês. E realiza o seu sonho de ter uma casa na praia com piscina. Uma casa completa como essa. Entre em contato. Fale com os nossos agentes financeiros. De repente o teu sonho de comprar uma casa na praia. É bem mais fácil do que você imagina. Bacana o desenho dessa casa, né? E olha que pintura diferente que eles fizeram. É tudo puxado para o azul. Vou mostrar mais um pouquinho do fundo. Para você gravar bem essa piscina. Nós somos a sétima agência imóveis de Itanhaém. E nós estamos aqui à sua disposição. Entre em contato. Agende uma visita. Marque um horário. Tire as suas dúvidas. E não perca essa excelente oportunidade de ter uma casa na praia com piscina, churrasqueira, a 50 metros do mar. Numa das áreas mais nobres da nossa cidade. Venha nos fazer uma visita. Obrigado, hein? Tchau! Tchau!